O que é a prestação de contas? É uma incubadora virtual de prestação de contas. É uma iniciativa que hoje é de 5 a 4, em parceria com o PNUD, com a Cota Pintelar dos Estados Unidos América. Digamos assim, um projeto que visa capacitar 10 contadores, 10 pessoas que vão apresentar ideias nas mais diversas áreas em questão de prestação de contas a mim e branco do país. É uma oportunidade para trazer esta iniciativa aqui na Invenção, que já está em vários países, da África, da Ásia. Entendemos que, através disso, estaremos a promover, junto da Organização Sociedade Civil e dos jovens interessados nesta prestação de contas, uma oportunidade para que possam trabalhar, e possam também serem capacitados e investidos numa rede internacional de pessoas que trabalham esta dinâmica de prestação de contas. Atentamos como um fim, temos como um objetivo, teremos 10 reis brilhantes de estouros ligados à prestação de contas e, possivelmente, 10 caminhos para solucionar vários problemas que possam existir. Sabemos que, das dinâmicas sociais e problemáticas que nós enfrentamos, se incluir questões de amigos, de gestão de recursos naturais, patrimônio de Estado, prestação de contas, fiscalidade, acesso a direitos e tal. Estamos a tentar condicionar pessoas a embarcarem com a música nesta iniciativa, que podem, efetivamente, apresentar o país de uma forma diferente do engajamento na resolução dos nossos problemas. Música Música